Encontre o emoji diferente. Número 2 Encontre o objeto. Número 3 Encontre o emoji repetido. Número 3 Agora os emojis estão girando. Você consegue encontrar o diferente? Número 3 Número 5 Encontre 3 erros. Número 4 Encontre o emoji. Número 6 Encontre dois emojis diferentes. Número 4 Encontre o emoji. Número 7. Encontre o objeto. Número 8. Encontre o emoji repetido. Número 9. Qual é o emoji diferente? Número 9. Número 10. Você consegue encontrar os 7 erros? Número 9. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem-vindo ao canal VivaMente Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos jogos Deixe nos comentários quantas estrelas você acertou neste vídeo Compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos vídeos para manter a sua mente viva E se quiser mais jogos e desafios incríveis, é só clicar em algum desses dois vídeos Até mais!